Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Damares e você está aqui no meu canal, vivendo fora da caixa! O vídeo é dedicado para quem gosta de natureza, para quem gosta de trilha e quem não gosta ou não é acostumado vai querer fazer agora, hein? Eu vou fazer três trilhas, são três trilhas diferentes em um só vídeo. A gente tem a trilha, tem algumas aqui que eu moro em São Paulo, né? Tem uma em Guarulhos, que é o núcleo Cabo Sul, tem uma que também é encostadinha em Guarulhos, que é o núcleo do Engordador, mas já é a Zona Norte de São Paulo, e tem uma que é um pouquinho mais afastada, ali mais na região de Santo André, que é de Paranapiacaba, mas também é próxima, é rápido de chegar. E aí vocês vão ver a gente fazendo essas trilhas bem bacanas, espero inspirar vocês que ainda não fazem trilha porque é muito bom, muito bom mesmo! Olá viajantes, trilheiros e futuros trilheiros! Nós chegamos aqui no Parque Estadual da Cantareira, que fica em Guarulhos, o núcleo Cabo Sul. E agora nós vamos fazer uma trilhazinha! Uhul! Olha que dia lindo e maravilhoso, gente, para fazer trilha do jeitinho que eu gosto! Vamos lá comigo! Aqui nesse parque tem uma área protegida de mananciais, né? Ah, detalhe também histórico, que foi construída a primeira barragem de concreto do Brasil. Foi aqui mesmo! E esse concreto, engraçado, por incrível que pareça, como é bem antigo, né? Esse parque, esse concreto veio lá da Inglaterra na época, né? Para construir essa barragem, né? Ela começou a ser construída em 1904 e terminou em torno de 1907, mas depois de muitos anos só que liberaram para o público começar a vir aqui nesse parque, né? Para poder ter acesso a fazer trilhas, enfim. A ficar aqui com... Aqui tem playground agora, né? Tem área para churrasqueira, para a família ficar... Passar o dia gostoso! Ó, as trilhas que tem aqui no núcleo Cabuçu do Saguí, da Cachoeira, Jaguatirique e Tapiti. A gente vai fazer agora essa da Cachoeira, que é a maior, 5,2 quilômetros. Uhul! Tem outros lugares para a gente conhecer. A gente já foi no Engordador, a gente ainda não foi nesse núcleo Águas Claras, nem da Pedra Grande. Paradinha aqui para fazer uma foto. Eu já fiz várias fotos aqui, que eu acho o visual aqui muito lindo para fotos. E como eu estava falando, esse parque só foi aberto para o público depois de alguns anos, né? Então, na verdade, ele foi aberto ao público em 2008. Já faz aqui 12, 13 anos, né? Estamos em 2021, então... Já faz um tempinho, mas demorou bastante, né? Desde a construção de mil... Quando ficou pronto, em 1907. O pessoal não podia aproveitar, mas agora aqui é bem gostoso, é bem grande. Dá para aproveitar bacana, né, Rimo? Vamos passear mais um pouquinho. Vou tirar minhas fotinhos agora, dá licença. Eu falei que era a primeira barragem feita aqui no Brasil. Vou tentar mostrar um pouquinho dela. Aqui é um lado da barragem, está em cima dela. Ah! Deixa eu ver se eu consigo mostrar o outro lado aqui. Sem meu celular cair! Bora lá, Patrilha da Cachoeira. Bora lá, vamos dar uma olhadinha no mirante antes de seguir... Antes de seguir a Dona Trilha. Já tem um guardinha ali. Florestal. Bora lá, vou tirar uma fotinha. Ai! Dá para mirar bonito, olha lá. Passarinho em cima da... Aqui tem uma fonte, gente. Vou mostrar para vocês. Eu já bebi água dessa fonte, mas quando a gente veio beber, a gente achou que ela tinha um pouquinho de gosto de ferrugem, né? Então, não vou beber hoje por conta disso. Mas acho que eu vou fotografar, né, amor? Vem aqui, por favor. Ela sai daqui para esse cano, mas ela vem do rio. Está geladinho, mas eu não vou beber, não. Nossa, talvez eu não gostei. Não vou mentir. Se alguém passa por aqui, ó, do cano, aí se eu gostei de ferrugem, vai estar bem gelado. Opa! Apareceu a cobra ali, mas não é, não. Ai, quebrou. Gente, agora vamos começar exatamente o comecinho. A partir daqui que tem extensão, o sol está atrapalhando, né? De 5,220 metros. 5 quilômetros, 220 metros. Para fazer a trilha. A trilha não é recomendada para gestantes, crianças menores de 13 anos, com deficiência, problemas cardíacos, idosos com mais de 60. Apesar que a gente idoso com mais de 60 vai vir, né, amor? Idoso ativo. Nem criança de qual. Vamos lá? Bora lá, começar lá. Enfim, começaremos agora realmente o trecho da trilha de um pouco mais de 5 quilômetros. Bambu, bambuza, arbuço de vasta ramagem, de 9 a 15 metros de altura. É originário da Ásia e cultivado no Brasil como planta ornamental. Aqui tem bastante bambuzeiro, que é bacana também para tirar uma foto no meio do bambu. Essa trilha aqui a gente já fez acho que umas duas ou três vezes, né, amor? É. Ela tem umas subidas, umas descidas, mas é bem gostoso. E vale a pena quando você chega lá. No finzinho dela é lindo a parte da mata fechada ali. Um sol vindo de cima quando já está chegando perto da cachoeira. Vale bastante a pena. Olha quem gosta de trilha. Vai amar, né? Não tem como não gostar. Essa trilha aqui, da cachoeira do Núcleo Cabo Sul, tem torno de uma hora e meia de caminhada. Na ida a gente faz mais ou menos esse tempo, mas na volta a gente sempre vem mais rápido. Então, tranquilo. Os trilha de plantão já sabem o que trazer, né? Agora, quem não está acostumado, gente, sempre traz uma toalhinha, água, alguma coisinha para comer, porque não tem nada lá que é preservado, né? Não tem nem barraquinha, nem comércio, nada para você comprar alguma coisa. Então, traz um lanchinho, uma fruta, um suquinho. Tá bom? Tô subindo. Pauzinha para a água. Acho que a gente já está no meio, né? Ou mais que o meio da trilha, amor? Não sei. Acho que estamos no meio, mais ou menos. Daqui a pouco a gente chega lá. Dois mil anos depois. Oi, gente. Eu parei aqui para beber uma aguinha aqui, ó. E aí eu lembrei, acho que faz uns três anos atrás, a primeira vez que a gente veio aqui. Três ou quatro anos, peraí. Acho que até quatro, hein? E aí não tinha essa mata aqui, ó. Essa parte aqui, tá vendo? Eu lembro que a gente chegava aqui, vinha na bica, né? Beber uma aguinha que ela vem ali de cima. Ó. Vinha por aqui, papapá, papapá. E ali descia. E não tinha esse monte de mato aqui, ó. Que tem agora. Que bacana a natureza, né? A gente veio aqui depois, uma outra vez, já tinha um pouquinho, mas agora eu fiquei impressionada. O quanto cresceu. A natureza é linda mesmo. Bora lá continuar. Uau, estamos chegando. Agora sim vamos chegar na cachoeira. Uh! Pertinho, hein? Vamos lá. Que bacana esse galho, ele tá todo trançadinho. Agora a gente, ó, gente, já dá pra ver a cachoeira. E a parte bonita que eu falei, ó. Que entra a luz do sol. Palmito de céu ou palmito aqui? Adoro ver esse barulhinho. Tá me chegando na cachoeira. Gente, uma dica que eu aprendi quando a gente foi a primeira vez fazer trilha em Taranapiacaba. Porque quando a gente vai, normalmente, com o Gui, eles falam. Né? Que eu acabei de ver o André fazendo agora. Às vezes não tem jeito, a gente tem que pôr a mão, né? Uma planta pra não cair numa árvore. Mas sempre tomar cuidado. Sempre olhar primeiro antes de pôr a mão. Porque às vezes tem uma cobra ali ou algum outro bicho. Né? Aí você toma uma mordida. Você tá no meio da trilha. Se for venenoso, aí complica, né? Até você conseguir voltar ou conseguir ajuda. Então sempre que for pôr a mão. Evita pôr a mão. Mas quando for pôr a mão, por exemplo. Ah, vou pôr a mão aqui que eu preciso segurar. Olha primeiro. Pra ver se não tem um bicho, uma cobra, enfim. Tá bom? Dica valiosa que eu nunca esqueci. Uma dessas primeiras... Galerinha, assim, chegamos aqui na cachoeira. Vou me banhar um pouquinho, tirar umas fotinhos. Água tá um pouquinho baixa hoje, eu achei. Porque ali fica... Ali tem aquela parte ali de baixo. E tem um pouquinho mais de água. A gente tá achando ela bem ralinha. E a cachoeira também tem mais água. Mas... Tá gostoso, eu vou entrar. Vou tirar o patinho pra vocês. Gente, vocês viram que maravilha? Tá geladinho, mas tá gostoso. Olha só o gelo lá em cima. Ai, eu gosto. Quem é trilheiro, quem é cachoeiro sabe do que eu tô falando. Quem não é, não sabe o que tá perdendo, gente. Ui! Um bichinho mordendo a beba. Faz parte. E aí, galerinha? Tá gostando aí do vídeo? Espero que sim. Dá um like aí pra mim, pra me ajudar. Pro YouTube mandar pra mais pessoas. Ficarem tendo mais informações sobre viagens, turismos e passeios. Como vocês estão tendo. Tá bom? Bora lá. Vou mostrar aqui, ó. Com a água limpinha. Até pra beber, ó. Agora a gente já tá voltando, né? Da trilha. Quase fui atacada. Pelas formigas que eu parei pra filmar e tirar foto. Quando eu olhei, tinha várias aqui no meu tênis. Acabou que nem deu tempo de eu filmar. Estavam tentando me morder. Ainda bem que morderam o tênis. Acontece. E eu esqueci de falar que pra entrar nesses parques tem uma taxinha. No site tá falando taxa para brasileiro. 16 reais. Eu não sei pra estrangeiro. Não fala lá exatamente pra quanto é pra estrangeiro. Mas eu acho que pra estrangeiro, eu acredito que eles devem cobrar uma taxa a mais. Mas não fala no site. E quem pode pagar meia, né? Quem tem carteirinha de estudante. Quem é professor de rede pública, paga meia. A gente, na época que a gente tava na faculdade, né? Na pós. Eu tava na faculdade, ele tava na pós. A gente pagava meia com a carteirinha. Isso que é bem baratinho. E o que eu descobri hoje aqui, que daqui a gente vai lá pro outro parque. Que eu vou buscar o meu passaporte de trilheiro. Que depois eu vou mostrar pra vocês e explicar como é que pega esse passaporte. Onde você pega. Tem que fazer um cadastro no site. Vou colocar tudo direitinho aqui embaixo o link. E a gente vai poder entrar lá no outro parque com a mesma entrada que a gente pagou aqui. Então não paga de novo, entendeu? Como é no mesmo dia, você pode rodar os parques no mesmo dia aqui da região. Eu tô em Guarulhos. A gente vai agora ali pra Zona Norte. Porque aqui não tem esse passaporte de trilheiro. Que eu descobri ontem esse passaporte bacana. E depois eu vou mostrar pra vocês direitinho. Então, a gente vai lá buscar no outro parque. E não vai precisar pagar a entrada lá. Entendeu? Bacana. O outro parque é na Zona Norte. Que aqui do lado, lá é em frente, Horto Florestal. Enfim, vou ver direitinho o endereço. Mas tem vários endereços, tá gente? No site fala vários endereços que você pode pegar. Não é só aqui em São Paulo, tá? É na cidade de São Paulo. Tem várias outras cidades que entregam também. É que você encontra em mais parques aqui. Mas eu vou passar pra vocês direitinho o site. Pra vocês fazerem o cadastro. E retirar esse passaporte. Que promete ser bem bacana. Fala que tem 22 trilhas no estado de São Paulo. Em 18 municípios. Vou fazer um vídeo disso. Falando se é bacana ou se não é bacana. Aqui no Horto Florestal. Já tá fechado o Horto. Mas a menina me atendeu ali pra dar o passaporte. Olha que legal o passaporte que eu falei, gente. Passaporte das trilhas do estado de São Paulo. Vamos explorar muito. Gente, chegamos aqui no estacionamento do Núcleo do Engordador. O Núcleo do Engordador fica aqui na Zona Norte. Bem pertinho de Guarulhos. Na cidade de São Paulo. E aqui tem trilha, tem cachoeira, tem museu. Só que por conta da pandemia. O museu e o espaço Kids, né? Ali está fechado. Mas a gente vai fazer a nossa trilha. Que a gente adora fazer trilha aqui. Foi um dos primeiros lugares que meu boy me trouxe pra fazer trilha. Quando a gente começou a namorar. Quase seis anos atrás. E a gente gosta de vir aqui porque é pertinho de casa, né? Pertinho assim. Que é uns 20 minutos de carro. Coisa assim. E é bem gostoso. Pelo menos a gente tem um contato com a natureza, ó. Que delícia! Bora lá! Vou fazer o meu making-off. Que eu adoro fazer making-off. Estou viciada no making-off. Minhas amigas também. Já estão até acostumadas com o meu making-off. Olha o barulhinho. O barulhinho de água. É tudo que eu gosto. Aqui, gente. Esse é o centro dos visitantes. Que é o mini museu que eu falei pra vocês. Na verdade, ele chama centro dos visitantes. Ele tá fechado. Por conta da pandemia. Porque ele é um espaço pequeno, né? Agora, tudo que tem aqui, ó. Trilha do Macuco. Sanitários. Trilha de mountain bike. Trilha da cachoeira. Área de piquenique. Playground. Represa e auditório. Que também tá fechado. Bora lá fazer a trilha. É o boy lá. O boy já tá lá. Já tá indo na trilha. Quando tá liberado, fora da pandemia, das restrições, enfim. Aqui é um dos espaços que o pessoal vem, traz a família, faz tipo um piquenique. Casquinho, tchê-tchê-tchê. E as crianças ficam brincando ali, ó. Porque ali é mais tranquilo, né? Pras crianças. Mas a gente vai agora lá para a trilha. Pras cachoeiras. Mas aqui é bacana vir com criança. Só agora que talvez com criança não tá valendo tanto a pena por conta da restrição. Mas mesmo assim, ó. Tem bastante lugar pra eles correrem. Pessoal que mora em casa pequena, apartamento, né? Bota a criançada aqui pra correr. Gastar energia pra depois dormir a noite toda. Cuidado o risco de afogamento. Nossa, tá meio baixo aqui. Aqui tinha a morcada de tibinha aqui, ó. É, tá baixo. Nossa, tá um pouquinho baixo esse nível, hein? Hiper mega. Deixa eu ver ali, ó. Ele chega até aqui. Ó, amor. Ele chega até aqui, ó. Ele tá lá embaixo ainda, ó. Gente, eu vim aqui pra mostrar pra vocês que aqui no núcleo do encordador você consegue ver uma boa parte... Essa é uma das partes que a gente vê. Uma boa parte da represa, né? Da represa da cantareira. E a gente vê aqui, ó. Tá bem baixo. Uma vez a gente veio, tava baixo. Não tanto quanto tá hoje. E você consegue medir pra que elas... Tá vendo? Aqui tem... O nível. Tá bem lá embaixo mesmo. Se você ver até aqui, ó. Tem até aqui em cima. Você mede o nível. Quando tá aqui, tá bom. Tá lá embaixo, ó. Então o nível tá baixo, gente. Precisamos de chuva. Chuva aqui, né? Não adianta chover só em cima da nossa casa. Mas é bem lindo aqui, que é bem gostoso. Vim no banheiro agora. Eu não tenho o que reclamar nesse banheiro. Ele é todo rústico, né? De madeira e... Né? As paredes ali. De tijolinho, mas tá sempre limpo. Quando eu vim aqui nos banheiros. Eu só não tinha agora... Sabão. Pra lavar a mão. E o papel emperrado aqui, mas... A gente dá um jeito. Mas normalmente é bem limpinho o banheiro daqui. Nunca tive reclamação. Melhor de tudo, você sai do banheiro... A mata. Minha lombar... A gente chega numa certa idade. Começa a pegar a lombar, amor. Eu comecei desde o ano passado. Quando eu fui subir o Morro do Moreno. Lá em Vila Velha. Né, amor? Sim. Gente. Teve uma hora que eu tive que parar. Todo mundo passando. Senhorinhas mais velhas do que eu. Me passando. E o André rindo da minha cara. Falou. Olha lá. O pessoal com o neném no colo te passando. As senhorinhas te passando. E me deu uma dor na lombar. E eu descobri que eu tô... Continuo com essa dor. Porque eu só comecei a fazer a trilha aqui. Já tô sentindo. Tem que cuidar. Cuidar da lombar. Fazer exercício na lombar. Chegamos aqui na cachoeira do Tombo. Teve um dia que a gente chegou aqui. Tinha uma... Mini cobra, né amor? Um filhotinho de cobra. Mas bem pequenininho. Uma graça. Vamos descer lá? Vamos tomar o tombo. Essa aqui é a cachoeira do Tombo. Por que chama Tombo? O pessoal vem ali e escorrega. Teve uma amiga do André, né amor? A Pri... A Pri... Falou... Por que chamar Tombo? Ela pegou e... Pum! Escorregou bem na hora. Ele falou... Por isso. A prova do crime. Depois de um belo banho que não tava no meu roteiro de água gelada da cachoeira. Estamos indo pra outra parte da cachoeira que fica lá em cima, bem no comecinho dela. Ali é só pra sentar, tirar foto e mostrar mesmo que ali é perigoso se banhar, senão você escorrega tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês. Bora lá. Quando eu falo, gente, que São Paulo é uma selva de pedras, quem mora aqui sabe, conhece. Só que a gente encontra esses lugarzinhos escondidinhos que tem muito mato, muito verde. A gente encontra assim, tanto em Guarulhos, que é encostado em São Paulo, que tem outro parque lá, que é... Qual que é o nome, amor, do outro parque mesmo? Não, eu não lembro. Ai, é um nome diferente, é um nome difícil. Agora eu não lembro, eu vou escrever aqui pra vocês. E aqui que é o núcleo do engordador. Olha que delícia, gente. Nem parece que a gente tá em São Paulo. Nem parece. Parece que a gente já tá em outra cidade, não. A gente tá na zona norte de São Paulo. Dentro de um parque que tem trilha, tem cachoeira, enfim. Então vale a pena dar aquela fugidinha da bagunça, da poluição, do estresse do dia a dia que a gente tem. E vim aqui, que é bem pertinho. Tchau, 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 tchau. Ah, estamos chegando no fim da trilha. Aqui no núcleo do engordador, nesse parque aqui na Catareira Maravilhoso, que eu adoro vir aqui. Espero que vocês tenham gostado e venham curtir aqui, porque é muito baratinho. A gente pegou, acho que foi R$18,00 por pessoa. Professor de escola pública paga meia. Se você é estudante paga meia. Criança é mais barato. Depois eu vou colocar direitinho aqui o preço pra vocês. Tá bom? Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai filmar aqui na sede de Paranapiacaba. A gente vai fazer uma trilha 3 em 1. Vai mostrar tudo que tem de legal aqui na vila de Paranapiacaba, que é pertinho de São Paulo. Essa é a igrejinha que a gente tem da Igreja Senhor do Bom Jesus Paranapiacaba, que eu já postei no Instagram uma fotinho minha sentada aqui. Hoje tá cheio de gente, porque esse horário é o horário pessoal, vai sair pra fazer as atividades. E o nosso guia tá ali explicando pro André o que a gente vai fazer hoje. Bora lá? Evidamente marcados para a trilha do nosso grupo. Olha o vídeo do André aqui, que bonitinho. É assim, é passeando, é tirando foto, conversando, descansando, é tranquilão. Foi até o Mirante e retornou. A gente faz a segunda trilha, que é uma bem curtinha, faz tipo uma ferradurinha. Ela é um complexo de captação e distribuição de água do século XIX, construído pelos ingleses. Saiu dela, sai da parte urbana novamente. Aí a gente vai entrar dessa colina aqui, que é onde tem um riachinho. Aqui ele é um riachinho. Aqui ele é um riachinho. Ele vai ganhando uns afluentes no decorrer do caminho. Ele vai virar o tal do Rio Grande, que foi que deu o nome à cidade vizinha aqui, Rio Grande da Serra, por causa desse rio. E aí a gente sai por baixo. A gente vai parar onde tem essa parte represada do riachinho. E quiser entrar na água, pode entrar. Aí a gente sai e volta para a parte baixa da vila, beleza? Estimativa, por volta das 14 horas. Tem que trabalhar, gente. O Felipe vai levar para o outro para nós, né? A Ana da Pagava surgiu por conta da construção da ferrovia que liga o Porto de Santos e a Jundiaí. Meu cotovelo é o pé da serra. Meu braço é os planos inclinados da Serra do Mar, o sistema funicular. Minha mão direita para a Ana da Pagava. Minha mão esquerda é São Paulo. Café era produzido do interior de São Paulo e escoado em lombos de mula antes da ferrovia. Ferrovia surgiu a ferrovia por conta de Barão de Mauá. Então todo esse processo fazia-se pela ferrovia, tá? Até chegar na vila esperando liberação para descer a serra. Demorava em torno de cinco horas. Cada dois quilômetros existe uma máquina fixa a vapor para movimentar o cabo de aço e o carro passageiro ou carga. O funicular é o coração da vila. A vila é dividida em quatro partes. Ferrovia, o primeiro núcleo é Vila Velha. A maioria dos imóveis é de Parabarra Conte Solteiros. O único eixo de acesso para o pátio ferroviário é a Rua Direita. Essa rua extensa dava acesso aos trabalhadores. A parte é o Tamorro, tem influência portuguesa. Um senhor chamado José Bento Ponteiro, ele saiu de Mogi das Cruzes, abriu uma picada na mata e ele solicitou de não ter de segundo quarenta alqueires para a construção da parte alta. Dentro desse terreno, ele doou parte desse terreno para a construção do cemitério e da igreja. A igreja é o Bom Jesus de Paranapiacaba, é o padroeiro da vila de 1889. Quanto mais alto, mais perto de Deus. O cemitério é antes da construção da igreja. Existia mais número de mortos do que de devoltos. E a última parte, que é a Vila Smith, que é do outro lado da vila. São casas que vieram pré-montadas na Inglaterra em estilo vitoriano. E distribuída por nível de hierarquia. A casa do engenheiro-chefe, que é o cargo mais elevado da ferrovia. E os outros imóveis para maquinista, foguista, mecânico e diversos outros cargos que os operários exerciam na ferrovia. Chegamos na parte mais alta aqui da trilha. Olha que beleza aqui atrás que a gente vê. Tudo, a voz, a luz. Oi! Chegando várias fotinhos. Você é medo de não sujar a roupa? É medo de cair mesmo. Aê! Agacha, agacha, agacha. Bora! Fica, segura, isometria. Cacatua! Cacatua! Paraná-Fecaba teve quatro administrações. A primeira é a SPR. Os ingleses tiveram concessão de 90 anos para a construção e exploração da ferrovia. Como foi? Que foi a partir de 1867, data de inauguração, a 1946. Os ingleses foram embora, acabou a concessão de 90 anos, a União acampou a vila e licitou para uma empresa estatal, que é a Rede Ferroviária Federal Associação Anônima. A Rede abriu a extinção e acabou o contrato com essa empresa. Por isso que na década de 80 e 90, a Paraná-Fecaba passou por um processo de abandono. Tá certo? Coitada! Houve novamente uma nova licitação e aí a MRS, ela que foi a empresa que afirmou o contrato de concessão, mas apenas da via férrea, da ferrovia. E aí, por isso que houve o abandono, eles abriram mão da vila. Em 2000, anos 2000, surgiu a pessoa querida do Celso Daniel Santo André, que foi ele que fez todo o processo de compra da vila. Então a vila foi comprada, porque até então era propriedade de Santo André, só que não posse. Era uma vila privada, por conta da ferrovia. E aí hoje tornou-se propriedade de posse de Santo André com gestão pública. Nosso prefeito é o Paulo Serra atualmente. E aqui são os sete cidades do ABC. Desse mapa do ABC, tem aqui o mapa de Santo André, que ele foi ampliado para fazer referência a esse dado que é muito importante, que é 54% do município de Santo André é a área de manancial. Então é mais da metade do município. É, mas não se anime não, que passa o bico. O guia abrindo a porteira para a gente tomar um banho agora, tirar o suor. Acabamos de sair aqui da Nascente, do rio, que esse rio vai lá para o Rio Grande da Serra, a Nascente aqui em Paranapiacaba. A gente acabou de pegar um pouquinho de água, porque a água é límpida para beber. Tiramos algumas fotos, agora vamos andar mais um pouquinho. Oi, gente, cansadérrimos depois dessas trilhas. Né, amor? A gente provou tomar uma vinha de coco. A gente vai comer um pastel na padaria Vila Nova, Paranapiacaba. Tá bem prontinho as coisas aqui. O pastel é R$7,00. Água de coco eu não sei quanto aqui é. Quanto aqui é, você sabe? Deixa eu ver isso aqui. Água de coco. Não, não tá aqui o preço. Mas enfim, os lanches aqui são baratos, de 8 a 15 reais, então não vale a pena. Depois desse passeio que a gente tá morrendo. Cansados mesmo. Olha a minha cara de triste. Louca pra deitar e dormir. Gente, tá acabada. Essa trilha que a gente fez foram 8 quilômetros. A gente tá muito cansada. A gente vai encerrar por aqui. Depois eu vou vir de novo aqui só pra fazer as fotos unidas e as filmagens da cidade aqui. Tá bom? Ó, tô até triste. Tchau! Então, galera, o vídeo acabou. Espero que vocês tenham gostado. Eu amo fazer trilha. Eu comecei a fazer, na verdade, trilha mesmo, assim, com o Guia. Quando eu comecei a namorar com o André, que ele fazia excursão, que ele é formado em Educação Física. Mas eu amei, me apaixonei. Eu já gostava de cachoeira, essas coisas. Fazer trilha, depois você encontrar uma cachoeira no final, quando você já tá cansado, é muito gostoso. Tá? Água é geladinha? Água é geladinha. Mas é muito legal. Então, gente, e espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo, vamos sair um pouquinho de São Paulo? Bora sair um pouquinho de São Paulo no estado, né? Vamos lá para o Paraná, Curitiba. Nossa próxima parada em Curitiba. E olha que bonitinho. Trouxe até um souvenir de lá, ó. Quem conhece, só de olhar, já dá pra saber, né? O Jardim Botânico. Então, lá você vai ver um pouquinho do Jardim Botânico, Ópera de Arame. Lá tem uns parques maravilhosos. Lá tem uns parques maravilhosos. E também tem a Igreja Ucraniana, gente. É linda aquela igreja, gente. Foi a primeira vez que eu vi uma igreja ucraniana na minha vida e me apaixonei. Tirei muita foto lá. E lá, realmente, é muito bonito. Então, o próximo vídeo tá aí pra vocês. Logo vai tá aí. Fica ligadinho. Não esquece do sininho pra poder ver o próximo vídeo. E bora lá, gente. Beijinho. Vivendo fora da caixa. Tchau.